Travesseiro 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 Lidar 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 Elementar 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 Semente 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 Resposta 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 Rico 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 Lei 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 Rocha 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 Gramática 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 Mordida 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 Travesseiro Travesseiro Lidar Lidar Elementar Elementar Semente Semente Resposta Resposta Rico Rico Lei Lei Rocha Rocha Gramática Gramática Mordida Mordida Consultório 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 Solteiro 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 Vista 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 Lista Ataque 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 Tesouro 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 Obedecer 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 Consertar 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 Transmissão 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 Repolho 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 Segue 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 Consultório Consultório Solteiro Solteiro Lista Lista Ataque Ataque Tesouro 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 Obedecer 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 Consertar 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 Transmissão 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 Repolho 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 Segue 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 Entrada 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 Impressionar 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 Rabo Rabo Cofortável 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 Lixo 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 Plama 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 Lama Cultura 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 Capitão 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 Amizade 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 Imposto 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 Entrada Entrada Impressionar Impressionar Rabo Rabo Confortável Confortável Lixo Lama Lama Cultura Cultura Capitão Capitão Amizade Amizade Imposto Imposto Escopo 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 Marinha 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 Desapontado 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 Natureza 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 Brilho 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 Lá 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 Agulha 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 Campanha 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 Região 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Escopo Escopo Marinha Marinha Desapontado Desapontado Natureza Natureza Brilho Brilho Lá Lá Agulha Agulha Campanha 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 Região Região Meio Ambiente Meio Ambiente Morango 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 Toss 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 Sentir 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 Repetir 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 Adolescente 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 Dúzia 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 Trovão 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 Perceber 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 Excelente 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 Planeta 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 Morango Morango Tosse Tosse Sentir Sentir Repetir Adolescente Adolescente Dúzia Dúzia Trovão Trovão Perceber Perceber Excelente 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 Planeta Planeta Hospedeiro 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 Preguiçoso 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 Ferro 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 Alarme 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 Adormecido 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 animado especialmente 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 levantar 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 interesse 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 cru 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 hospedeiro hospedeiro preguiçoso preguiçoso ferro ferro alarme alarme adormecido animado 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 especialmente 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 levantar levantar interesse interesse cru 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 aceitar 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 inception cru 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 ca cru cru Proveja Em vez Em vez Em vez Em vez Arma 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 Relação 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 Célula 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 Vós 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 Dentro 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Arma 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 Relação 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 Mar Março 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 Decidir Caridade 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 Corredor Corredor Respeito 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 Há 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 Verdade Verdade Importam 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 Conduzir 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 História 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 Falso 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 Decidir Decidir Caridade Caridade Corredor Corredor Respeito 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 Há Há Verdade Verdade Importam 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 Conduzir 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 História História Falso 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 Adicionar 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 Proteger 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 De fato De fato De fato De fato Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Reparar 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 Universidade 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 Prémio 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 Queimar 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 Desajun 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Adicionar Proteger Proteger De fato De fato Algum lugar Algum lugar Reparar Reparar Universidade Universidade Prémio Prémio Queimar Queimar Desejo Desejo Pedir emprestado Pedir emprestado Costumeiro 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 Conquistar 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 Hábito 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 Discutir 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 União 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 Coragem 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 Enterrar 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 Comprimido 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 Antigo 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 Tender 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 Costumeiro Costumeiro Conquistar Conquistar Hábito Hábito Discutir 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 União União Coragem Coragem Enterrar 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 Comprimido 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 Antigo Antigo Tender 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 Reunçar 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 Especial 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 Tiro 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 Retorna 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 Menores 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 Nível 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 Admitem 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Tempestade 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 Aparecer 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 Reunçar Reunçar Especial 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 Tiro 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 Retorna 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 Menores Menores As Nível 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 Admitem 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 Em vez de, em vez de, tempestade, tempestade, aparecer, aparecer, Dificilmente, 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 Depressivo, 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 Batida, 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 Padronizar, 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 Aviante, 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 Cibonete, 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 Comunicar, Tímido, 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 Castelo, 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 Facto, 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 Dificilmente, Dificilmente, Depressivo, Depressivo, Batida, 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 Padronizar, 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 Aviante, 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 Cibonete, 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 Comunicar, 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 Tímido, 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 Castelo, Castelo, Facto, 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 Funcionários, 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 Inseto, inseto 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 peso 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 alma 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 picante 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 pol 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 sombra 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 júnior 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 juiz 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 necessário 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 Funcionários Funcionários Inseto Inseto Peso Peso Alma Alma Picante Picante Polo Polo Sombra Sombra Júnior Júnior Juiz Juiz Necessário Necessário Cansado 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 Relativo 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 Caloroso Caloroso Vista 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 Arco 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 Remover 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 Electricum 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 Todo 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 Salve 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 Abençoe 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 Cansado Cansado Relativo Relativo Caloroso Caloroso Vista 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 Arco 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 Remover Remover Eletricum 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 Todo 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 Salve 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 Abençoe 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 Exemplo 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 Através 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 Area Área 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 Movimento 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 Difundido 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 Deslizar Deslizar Relaxar 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 JORNAL 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 ESCAVAÇÃO 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 CÉREBRO 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 EXEMPLO EXEMPLO ATRAVÉS 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 ÁREA ÁREA MOVIMENTO MOVIMENTO DIFUNDIDO DIFUNDIDO DESLIZAR DESLIZAR RELAXAR RELAXAR Jornal Jornal Excavação Excavação Cérebro Cérebro Contato 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 Falta 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 Enquanto 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 Experimentar 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 Diário 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 Capaz 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 Joalheria 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 Feliz 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 Cebola 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 Informares 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 Contato Contato Falta Falta Enquanto Enquanto Experimentar Experimentar Diário Capaz Capaz Joalheria Joalheria Feliz Feliz Cebola Cebola Informar Informar Cancelar 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 Capítulo 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 Comércio 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 Examinar 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 Propriedade 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 upside Objective 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 Experiência 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 Reduzir 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Lindo 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 Cancelar Cancelar Capítulo Capítulo Comércio Comércio Examinar Examinar Propriedade Propriedade Objetivo Objetivo Experiência 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 Reduzir Reduzir O suficiente O suficiente Lindo 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 Bastante 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 Explicar. Explicar. Lacuna. 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 Aceita. 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 Anunciar. 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 Criu. 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 Língua. 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 Teñido. Língua. 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 AINDA EXPRESSAR 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 BASTANTE BASTANTE EXPLICAR EXPLICAR LACUNA LACUNA ACEITA ACEITA ANUNCIAR ANUNCIAR CRIO CRIO LÍNGUA LÍNGUA ANUNCIAR VIEW ANUNCIAR AINDA ANUNCIAR AINDA EXPRESSAR 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 SER seu 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 revista 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 até 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 exceto 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 conversação 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 trilho 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 droga 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 guerra 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 prazo 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 Multiplicar 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 Seu Seu Provista Provista Até Até Exceto Exceto Conversação Conversação Trilho Trilho Droga Droga Guerra Guerra Prazo Prazo Multiplicar 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 Campo 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 Clim Car Mal Chi Clo Cris Pu Trigo Trigo Acordado 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 Secum 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 Evitar 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 Torção 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 Marca 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 Calor 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 Conjunto 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 Campo 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 Personagem Personagem Trigo 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 Acordado 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 Século Século Evitar 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 Calor Conjunto Conjunto Significar 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 Escriturário 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 Nenhum 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 Solta 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 Ativo 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 Ferver 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 Araia 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 Erro 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 Lógico 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 A millennia Erro Estimfe Ativo. Ferver. Ferver. Respiração. Respiração. Areia. Areia. Erro. Erro. Lógico. Lógico. Pertencer. 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 Maravilha. 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 Grosso. 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 Batalha. 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 Silêncio. 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 Produzir. 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 Mecante. 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 Folha. Folha Ordem 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 Grosser 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 Pertencer Pertencer Maravilha Maravilha Grosso. Grosso. Batalha. Batalha. Silêncio. Silêncio. Produzir. Produzir. Maçante. Maçante. Folha. Folha. Ordem. Ordem. Grossego. Grosseiro. Grosseiro. Névoa. 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 Vásico. 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 Lavanderia Recuperar 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 Guia 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 Amplo 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 Legal 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 Diminuir 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 Carteira 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 Névoa Névoa Básico Básico Em dobro Em dobro Lavandria Lavandria Recuperar Recuperar Guia Guia Amplo Amplo Legal Legal Diminuir Diminuir Carteira 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 Subir 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 Amdrontas 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 Romântico 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 Sociedade 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 Maneira 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 Numeás 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 Nomear Ansioso 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 Inteligente 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 Uniforme 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 Carpinteiro 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 Subir Subir Amedrontar Amedrontar Romântico Romântico Sociedad Sociedad Maneira Maneira Nomear Nomear Ansioso Ansioso Inteligente Inteligente Uniforme Uniforme Carpinteiro Carpinteiro Plano 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 Sentindo-me 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 Falhou 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 Esforço 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 Enganar 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 Solgade 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 Partida 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 Quadra 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 Taxa 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 Companheiro 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 Plano Plano Sentindo-me Sentindo-me Falhou Falhou Esforço Esforço Enganar Enganar Soldado Soldado Partida Partida Quadra Quadra Taxa Taxa Companheiro Companheiro Aposta 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 Balanço 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 Culpado 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Suceder 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 Cossão Cossão Coção Coção Pó 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 Casimento Casamento 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 Derrota 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 Recioso 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 Aposta Aposta Balanço Balanço Culpado 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 Suceder 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 Coção 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 Pó Pó Casamento 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 Derrota 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 Apertar 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 Gigante 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 Conectar 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 Fio 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 Carregar 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 Liberdade 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 Exército 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 Orgulhoso 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 Sofra 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Apertar Apertar Gigante Gigante Conectar 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 Liberdade. Exército. Exército. Orgulhoso. Orgulhoso. Sofra. Sofra. Em outro lugar. Em outro lugar. Fluxo. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Forma. 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 Rápido. 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 Viagem. 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 Ansioso. 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 Solo. 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 Inferno. 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 Aventura. 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 Perdoar. Perdoar. Perdoar Perdoar Fluxo Fluxo Em linha Rita Em linha Rita Forma Rápido Rápido Viagem Viagem Ansioso Ansioso Solo Solo Inferno Inferno Aventura Aventura Perdoar 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 Dívida 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 Deve Estrutura 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 Embrulho 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 Diferente 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 Pele 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 Já 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 Desafio 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 Convidado 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 Ladra-o 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 Ganho 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 Dívida Dívida Estrutura Estrutura Embrulho Embrulho Diferente Diferente Pelo Pelo Já Já Desafio Desafio Convidado Convidado Ladra-o Ladra-o Ganho 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 Dobra 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 Machucar 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 Louco 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 O O O Ou Emprestar 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Tecnologia 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 Empresa 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 Compartilhar 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 De várias De várias De várias De várias Dobra 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 Machucar Machucar Louco Louco Ou 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 Emprestar Emprestar Que diz respeito? Que diz respeito? Tecnologia 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 Empresa 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 Crisir Preders 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 Despertás 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 Amostra 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 Frase 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 Exercício 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 Oceano 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 Posada Posada Pousada Pousada Educar 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 Local 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 Corrigir Corrigir Perder-se Perder-se Despertar Despertar Amostra Amostra Frase Frase Exercício Exercício Oceano Oceano Pousada Pousada Educar Educar Local Local Imagina 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 Vazo vaso 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 apesar 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 crescer 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 acima 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 cintura 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 entenda pressione 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 culpa 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno isai tu isai tu isai tu efeito imagina imagina vaso vaso apesar apesar crescer crescer acima acima cintura cintura pressione 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 culpa 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 muito pequeno muito pequeno efeito efeito educavam 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 ferramenta 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 Superfície 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 Tal 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 Possivelmente 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 Desenvolve 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 Perfeito 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 Nobrar 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 Rota 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 Ninho 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 Educavo Educavo Ferramenta Ferramenta Superfície Superfície Tal 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 Perfeito. Dobrar. Dobrar. Rota. Rota. Ninho. Ninho. Trabalhos. 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 Altura. 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 Continuar. 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 Crida. 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 Nós. Nós. Clima. 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 Palácio. 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 Bate-papo. 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 Habilidade. 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 Servir. 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 Trabalhos. Trabalhos. Altura. Altura. Continuar. Continuar. Querida. Querida. Nós. Nós. Clima. Clima. Palácio. Palácio. Bate-papo. Bate-papo. Habilidade. Habilidade. Servir. Servir. Inimigo. 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 Resultado. 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 Resultado Peça 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 Salário 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 Poder 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Pote 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 Melhores Milhares 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 Acho 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 Surdo 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 Inimigo Inimigo Resultado 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 Peça 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 Salário Salário Poder Poder Que vale a pena? Que vale a pena? Pode-te Pode-te Melhores Melhores Acho Acho Surdo Surdo Problema 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 Faculdade 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 Igual 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 Mastigás 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 Difícil 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 Propósito 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Talvez 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 aldeia problema faculdade faculdade igual igual mastigás mastigás difícil difícil propósito propósito com um ouro com um ouro talvez talvez quando quando aldeia aldeia riqueza 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 poema 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 curioso 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 Quadro Armação A principal A principal A principal A principal Deliberar 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 Mente 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 Arrumado 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 Remédio 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 Fundição 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 Riqueza Riqueza Poema Curioso Curioso Quadro Armação Quadro Armação A principal A principal Deliberar Deliberar Mente Mente Arrumado Arrumado Remédio Remédio Fundição Fundição Tribunal 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 Masculino Human Masculino 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 Medio Certo Medio 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 Médio Ilha 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 Dividir 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 Onze 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 Manga 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 Mingue 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 Sulitário 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 Chão 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 Tribunal Tribunal Masculino 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 Médio 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 Ilha 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 Dividir Manga Ninguém Ninguém Solitário Solitário Chão Chão Golpe 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 Justa 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 Brigo 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 Sentido 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 Polo 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 Preço Hm Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animada Desenho animado Colina Tratar 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 Escravo 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 Golpe Golpe Justa Justa Perigo Perigo Sentido Polo Polo Preço Preço Desenho animado Desenho animado Colina 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 Tratar Tratar Escravo Confiar em Confiar em Confiar em E fronteira E fronteira E fronteira Fronteira Droga 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 Anjo 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 Complicado 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 Vários 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 Vizinho 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 Prática 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 Tempratura Tempratura Tenpratura Tempratura Tarefa 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 Confiar em Confiar em Fronteira Fronteira Troca Troca Anjo Anjo Complicado Complicado Vários Vários Vizinho Vizinho Prática Prática Temperatura Temperatura Tarefa Tarefa Milhão 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 Trabalho 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 Escalar 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 Providenciar 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 Costa 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 Começar 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 Salto 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 Filme 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 Resão 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 Reis 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 Milhão 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 Trabalho 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 Escalar 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 Providenciar 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 Costa Costa Começar Me dizer Começar 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 İşare Estão Tó Meório Dois teicherão filme razão razão raiz raiz cruz 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 truque 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 visão 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 vermelho 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 elogio 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 entre 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 Parece Estranho 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 Cidadão 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 Dor 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 Cruz Cruz Truque Truque Visão Visão Vermelho Vermelho Elogio 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 Entre 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 Parece 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 Estranho 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 Cidadão 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 Lidar 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 Com Lidar Com Lidar Com Grau 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 Estômago 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 Concha 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 Solto 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 Fundo 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 Abaixo 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 Inicio 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 Roubar 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 Esturo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Grau Grau Estômago 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 Concha 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 Solto 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 Fundo 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 Abaixo 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 Futuro Aluno 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Com 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 Multidão 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Público 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 Promessa 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 Nação 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 Muito 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 Pecoz 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 Aluno Aluno Além disso Além disso Além disso Além disso Com 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 Multidão Multidão Em voz alta Em voz alta Público Público Promessa Promessa Nação Nação Muito Muito Pecote Pecote Devo 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 Surpresa 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 Gesto 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 Nunca 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 Faz Faz Solgade 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 Equilibrar 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 Valor 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 Limora 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 Deserto 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 Devo Devo Surpresa Surpresa Gesto Gesto Nunca Nunca Faz Faz Salgado Equilibrar Equilibrar Valor Valor Limora Limora Deserto 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 Mobília 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 Farinha 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 Departamento Forno 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 Tampa 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 Debaixo 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 Overcer 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 Unha 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 Personalizadas 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 Pesadas, preparar, 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 mobília, mobília, farinha, departamento, departamento, forno, forno, tampa, tampa, debaixo, debaixo, alvorecer, alvorecer, unha, unha, personalizadas, personalizadas, preparar, preparar, atras, 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 schweir, 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 fisica, 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 morto, 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 vela, 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 Em Em Redação 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 Classificação 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 Espaço 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 Registro 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 Atrás Atrás Cheveiro Cheveiro Física Física Morto 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 Vela Vela Em 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 Redação 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 Classificação Classificação Wag Registro Registro. Bocejar. 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 Asa. 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 Concurso. 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 Graduado. 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 Espero. 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 Junte-se. 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 Reclamar. 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 Operar. 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 Confundir. 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 Confundir Média 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 Bocejar Bocejar Asa Concurso Concurso Graduado Graduado Espero Espero Junte-se Junte-se Reclamar Reclamar Operar Operar Confundir Confundir Média 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 Solidou 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 Charme 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 Sem 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 Senhor 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 Pouco 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 Um Lovatio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Competir 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 Gritar 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 Adulto 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 Estúpido 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 Solido Solido Charme Charme Sei Sei Senhor Senhor Pouco Pouco Um negócio Um negócio Competir Competir Gritar Gritar Adulto 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 Estúpido Estúpido Comunidade 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 Comparcer 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 Luta 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 Lançar 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 Descobrir 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 Senor 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 Juventude Juventude Fócon 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 Militares Militares Montanha 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 Comunidade Comunidade Comparecer Comparecer Luta Luta Lançar Descobrir Descobrir Senior Senior Juventude Juventude Focam Militares Militares Montanha Montanha Sair 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 Certo Médico 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 Sair 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 Vantagem 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Aplique 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 Dúvida 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 Pauzinho 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 Trimestre 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 Sair Sair Certo Certo Médico Médico Cego Cego Vantagem Vantagem Assim sendo Assim sendo Aplique Aplique Duvida Duvida Pauzinho Pauzinho Trimestre 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 Trimestre